Como é que é meus amigos? Daqui com vocês é Ruben Alves Boica Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de God of War Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa Espero que esteja tudo bem com a vossa família Com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação Arrebentem com o like, subscrevam o canal Sejam todos os subscritos, partilhem o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início a mais um episódio de God of War Venham de aí amigos, let's go guys! No episódio passado tivemos aqui uma ganda cegada Para quem se lembra, não é? Também fica na descrição o link Para não perderem nenhum episódio desta magnífica série É a primeira vez que o Aika joga um jogo de God of War Quer dizer, pelo menos durante tanto tempo Que é o God of War 3 É de loucos! Como é suposto matarmos algo de pedra? Se forte Atreus Concentra-te E procura um ponto fraco Sim pai Que é o God of War 3 Como estava a dizer Quando apanho o Neptuno Não passava Já realmente isto Não vai ser fácil Como é que a gente vai conseguir fazer isto? Silêncio Nada de movimentos peruscos Pois não sei Cuidado! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Podemos pegar isto do Traguelo E aí 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 Só pode ser assim E aí Oh, já não vai estar a ver estes. Calma, filhote. Vai estar ferido. Olha, brigado, não sabia dessa. Ferido e morto. Como é que a gente vai fazer isto? Pois é. Ah, burro, vais voltar para trás. Vamos. Anda lá que a gente tem que vir até aqui. Vamos lá. 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 Ah, burro. Lança! Lança! Ah! Estou quase a morrer! Obrigado, não sabia dessa. Só faltam dois! Ah, filha da caixa! Não, o pai está aqui! Estou bem a avançar! Estou bem a avançar! Estou bem a avançar. Estou bem a avançar! Estou bem a avançar. Fogo? Estava a ver que não. Símbolo do fogo da proteção, aumenta 50% a resistência a ataques de fogo, acumula o máximo de 85%. Anel do Alquimista. O Anel Verde que pertencia a Anvari, o amigo de Brock. Brock provavelmente quererá dar-lhe uma olhada. Tem aqui coisinhas para apanhar, o que é bom. Rúnico Fury do Troll do Gelo. Acho que é isto. Este ataque rápido cria uma onda de choque circular que abranda os inimigos e projeta-os para trás. Uma descarga extremamente rápida de energia que interrompe e projeta para trás todos os inimigos próximos. Ok, eu acho que isto é melhor, não é? Eu acho que isto é melhor. Vamos ver aqui se há mais qualquer coisa para se apanhar ou não. Aqui não há nada. Há aí mais alguma coisa para a gente arrebentar, não? Não. Manda lá essa corrente. Se fazes favor. Exatamente, és grande. O Miúdo já está a aprender qualquer coisa. Sim. Estas runas foram escritas à pressa. Diz... E Gimsteini? Existe uma mensagem de Antivari o que significará? Estará relacionado com o anel que encontramos na sul mão? Perguntemos a Brock. E Gimsteini? E Gimsteini? Hum, não conheço isto. Perguntaremos ao anão azul. Agora já está interessado? Encontramos o alquimista. Uma recompensa foi por mentira. Está ali coisinhas para apanhar. Deve ser por aqui que a gente vai. Espera aí. É por aqui, né? Yeah. Oh, pronto. Vamos lá! O mesmo é sério, foi! Eu sou bem que isto era para ser usado neles não? Isto deveria ser usado neles só que... Aqui o tia Boy que é como se não usasse... Oh, tudo aqui é novo para mim... É tão filho, ainda dá-me ir embora... Olha que isto defende-se bem... Olha aí filha... Mais? Ai o caraças... Vocês estão a ver melhor que eu? O HDR não facilita muito nisto... Tem aqui outra caixa... Para aqui tem alguma coisa... Não... Bora! Então voltamos ao início? Ou isto não é o início? Aquele ficou de má banho... O que é que será que tem para aqui? Tem umas caixinhas para a gente? Vamos só até aqui ver... Olha, nice! Não tem aqui nada para se apanhar não... Bora! Então sai lá da frente filho... Segue-me Atreus! A caminho! Ah ok... Então espera lá... Vamos ver até onde é que nos levava lá aquela... Esta saída aqui... É que eu vi coisas para se apanhar... Quando estávamos lá em cima... Será que é aqui? Não, isto aqui já foi tudo apanhado não é? Já, aqui já foi tudo apanhado... Anda! Já! Temos que... Voltar ao spot... Lá, vamos falar com o Brock! Este será irmão do outro? Não era para aqui ou era? Não, isto foi de onde a gente veio agora não foi? Já foi... Já foi... Já foi... Temos que subir isto... Ainda bem que ele não se manda para o chão sozinho... O que encontraram? O que encontraram? O teu alquimista... Lamento Brock... Só encontramos a sua mão ainda com o anel... Tinha um comedor de almas por dentro... E bem... Deve ter ardido com o resto dele... Suponho que queira uma recompensa na mesma... Obviamente... 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 Diz-lhe... Mione Foruxi... Quem? Cabo de Volunder... Vou olhar melhor para este anel... Talvez Andvari tenha deixado magia no seu interior antes de bater as botas... Os anões fazem isso? Claro! Anões e joias mágicas são como moscas e lábios de porcos... Os mais tenros... Oh... Não estou tão interessado como pensava... Item raro... Pomo para Machado... Atingir inimigos com o Machado... Concede uma probabilidade muito pequena... De ativar a bonificação... Que dá uma barreira protetora... Que impede que os ataques aos inimigos... Inflijam dano... Mas... Tira-me os dois de sorte... Mas dá mais quatro aos dois... Acho que nem é preciso... Pensava muito, não é? Almo em segunda mão... Ao mais alto nível... Então... Nós... O que é que vamos fazer para aqui? E para o filhote? Para o filhote é o melhor, não é? Sempre o melhor para eles... Assistência de pedras curativas... Atreus encontrará ocasionalmente... Pedras curativas... Quando Kratos estiver ferido... Exposição de fraqueza... Os inimigos estrangulados por Atreus... Sofrem mais danos... E tiros de precisão... Os inimigos no ar... Sofrem mais danos... Se calhar esta é o melhor, não? O que é que a arma é uma armadura natural... É mais difícil daquilo a luz... Tu outra vez! Esta é fixe... Bom para o machado... Já temos... Tempo de espera... Aqui... Não... Só perdemos... Ok... Aqui não interessa... Talismã... Talismã... Dá-nos o Ki... Tira-nos 4 de vitalidade... E dá mais 4 de força... Não... Obrigado... Cinturão... Tira 9 de força... E dá 4 de defesa... Armadura do braço... Não temos... Guita... Então vá... Um abraço... Porta-te bem... Não te estragues... Não te estragues... Lê isso... Estas runas dizem... Morte cá dentro... Morte cá dentro Isto deve ser antigo Também há muita morte cá fora Ai caras Aumenta a velocidade com que a 3 recupera Dos ataques dos inimigos Assistência de pedras curativas Ah ok E criada com couro e pele de lobo Uma prenda da mãe de Atreus Pois mas esta aqui é a melhor filho Vamos ver se no lago Há mais qualquer coisa para a gente procurar Vamos continuar a procurar no lago Ah aqui é sempre para voltar até ele Ok nós viemos daqui Agora vamos tentar ir à direita Então o que aconteceu à Lebre e à Tartaruga Decidem fazer uma corrida entre elas A Lebre está demasiado confiante na vitória e insensata Enquanto a Tartaruga é firme e disciplinada A Tartaruga vence O pai nunca contou muitas histórias Pois não Que grande Tem de haver forma de abrir o portão Pois É o que nós queremos É o que nós queremos Ei parece uma roda de água Ou antes Uma roda de baixo de água O pai riu-se da piada? Não Tem a certeza? Sim Eu não rio Eu bem sei Olha tá Eu não rio Eu não rio A área oculta de descoberta Como é que não apanhas isso? Ah é ele A chave do capitão Com o capitão do navio na barriga da Hydra A chave é agora minha Viajei a uma nova terra Mas o meu navio naufragou Com a minha preciosa chave Ela já faz sob as ondas empoleirada num pico subaquático Ela jaz Sob as ondas empoleirada num pico subaquático Assim é que é Oh bem, como ela começa a fazer ali como deve ser Deves pensar que isto é tudo como tu queres Isto é para voltar ao Brock O que deve ser bom sinal então Significa Então, estás bem? Ok, isto deve ir dar uma grande volta What the fuck Está bem Olha, pronto Só podia Olha o filha da caixa Olha o filha da caixa Olha aí, oh velho Olha aí, oh velho É uma pedra curativa Olha aí, oh velho Olha aí, oh velho Então velho Então velho Está bem, ok este Tatzel Wurm não tem o ferrão venenoso mas possui uma bolsa na garganta que lhe permite expelir veneno na nossa direção eu sei, é mesmo gente o veneno é mortífero ao toque por isso, mesmo que nos consigamos invadir do ataque, temos de ter cuidado para não o pisar já me podias ter dito isso eia que merda é esta ao explorarmos o lago dos nove encontramos esta linda figura talvez seja tudo o que sobra de um navio que outrora partiu em grandes aventuras será que existem mais por entre estes naufrágeis e estas praias talvez Brock nos dê algumas peças de prata por elas eia pois é, a gente esqueceu-se de vender as cenas será que a gente tem que arrebentar com aquilo como é que a gente abre isto agora oh yes o que é isto sim, isto é a missão principal nós para já não queremos isto tem que haver maneira de entrar é que aquela roda ali não nos está a facilitar para nós podermos entrar na praia atreus, é aqui eu vi qualquer coisa dentro da água ou é só água ah já percebi mas tem que ser feita pelo outro lado mas deste lado não há o que é isto? aham se derrubares a estátua terás a minha bênção para saquear a campa do meu pai ele descansa numa ilha a este destruir a estátua de Thor após a morte do meu pai a minha mãe construiu a estátua para olhar para a sua campa imagina a surpresa quando o deus do trovão apareceu para dar as suas condolências primeiro ficámos entusiasmados mas depressa ele se aproveitou da hospitalidade a minha mãe implorou para que partisse e Thor na sua raiva embriagada matou-a nada mais me resta senão mágoa depois até isso perdi e encontrei a fúria no seu lugar o meu vamos rapaz há uma estátua a destruir como é que isto se faz mas não dá para a gente vir por aqui a campa do meu pai está numa ilha a este não confundas a estátua de Thor da minha mãe com aquela monstruosidade horrível a sul nice já abrimos mais uma uma porta uma porta mas esta fica trancada mas calhar depois aquilo já sai do sítio não é? muito provavelmente ah não espera oh yes às vezes parece que para o cérebro às vezes oh yes talismã dourado da proteção item rar talismã ativo imediatamente após seres atingido para recuperar mais depressa o efeito passivo aumenta o espaço de tempo em que é possível rechaçar golpes e aumenta consideravelmente a defesa ao bloquear ok este talismã da vitalidade concentrada faz o que? faz nada dá mais 2 de defesa mas este aqui tira 4 de vitalidade mas dá mais 6 de força e 8 de defesa vamos experimentar também não custa nada também não custa nem amigos tentar pronto está feito pronto está feito é isto aqui isto aqui é a campa nem a campa é o coisa morreram aqui boa de gente e a gente mata mais uns quantos também não é por aí e agora para sair é por aqui fica descansado que a gente calma e se a gente trata disso não te preocupes isto agora pode coisa já lá fomos vamos ficar por aqui já vamos com 35 minutos iremos prosseguir agora não sei se a gente vai prosseguir à direita ou se vamos já ali para dentro eu não sei o que é que o que é que temos mais para procurar mas depois vamos regressar aqui que é para conseguirmos abrir ali aquelas campas aquelas campas aqueles caixões porque eu acho que fazendo o que ele quer que é destruir a estátua do Thor a gente acaba por ter acesso ali à àqueles caixões muito provavelmente mas é isso o Boyka também ainda está a aprender a jogar isto mas estou a gostar extremamente da história o jogo está muito bem concebido aliás já o God of War 1, 2 e 3 a história já era magnífica o Boyka que não tinha capacidades para jogar e o Neptune ali no 3 esqueçam dava-me cabo da cabeça cheguei a ver vídeos no YouTube tudo e mais alguma coisa para ver como é que o derrotava fazia tudo mas morria sempre 3, 4, 5, 6 tentativas 3, 4, 5, 6 tentativas sempre assim pau 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 e morria sempre e depois eu chateava-me e por cima era partir o comando então deixava de jogar acabou mas este aqui estou a gostar imenso da história não estamos a jogar no fácil estamos a jogar na dificuldade normal e está bom o jogo está fixe não é muito o meu estilo né deste estilo do jogo mas estou a adorar e espero que vocês desse lado estejam a adorar também já sabem daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica até a próxima e fui obrigado haha